Abre essa porta, Belinha. Já vou abrir, mamãe. Abre essa porta, Belinha. Anda. Já vai. O que vocês duas estão fazendo trancado aqui dentro? Ué, estávamos conversando. Ou será também que agora estou proibida de conversar com a Ritinha? E de porta trancada, é. Cadê a carta? Que carta? A carta que a dona Ritinha deve ter trazido pra você. Não tem carta nenhuma. Desencosta. Espera, mamãe. Desencosta! Vocês vão ter de viver mais de 100 anos pra me passar a perna. É uma carta antiga, mamãe. Me dê aqui. Me dá essa carta aqui, Belinha. Não, por favor. Não, você não me faça perder a paciência. É a toa que você está sofrendo desse jeito por causa dele. O desgramado põe mel nas palavras? Estou sofrendo por causa dele. Estou sofrendo por causa da senhora e do papai. Escuta, mas já era tempo do seu vigário ter voltado, hein? A coisa deve estar fervendo por lá. Parece que o bumbado não conhece o coronel Justino. O Feliz deve estar assortando o fogo pelas ventas. Não vai ser fácil fazer o homem obedecer a ordem do juiz, né? Olha, se eu não obedecer com a ordem do juiz, eu mando minha gente lá e põe o fim nessa história. Nada disso, primo. O quê? Esse assunto não é mais da nossa conta. Se ele não acatar a ordem do juiz, vai ter que resolver o problema na justiça. O doutor Luiz está certo, Padinho. Vamos seguir a orientação dele que ele sabe o que faz. Vai ter que devolver as terras para o seu Feliz, viu, seu Feliz? Não tem outro jeito, meu amor. Agora, vocês querem fazer uma coisa? A verdade mesmo? Verdadeira? O que eu estou louco para saber é qual é que foi a reação dele quando recebeu a notícia? Ei, Padinha! Ei, dois piacelhos dele! Ei, três bumbas! Você acha certo isso que você está fazendo, Belinho? Contrariar as ordens do seu pai assim, desse jeito? O que é certo, mamãe? Me diga. Casar com um homem que eu nem conheço só para satisfazer a vontade do meu pai? Ele está fazendo isso pensando no seu bem. A senhora não está falando sério, está? Se o Neco não fosse fio de quem é, eu ia ter ficado do seu lado, filha. Mas eu não posso deixar de dar razão para o seu pai sabendo das maioridades que o pai dele tem feito com o Feliz e com a família dele. Eu não posso fazer nada se a senhora pensa assim. Eu não vou deixar de gostar do Neco por causa disso. Quem foi que trouxe a carta para você? Fui eu, madrinha. Aí o seu padrinho já não tinha avisado que não ia ter uma outra vez. Não tinha? Agora eu quero a outra carta. A da resposta. Não tem resposta nenhuma, mamãe. Ritinha. Vem cá. Eu vou ler as duas cartas. Depois eu vou entregar para o seu pai. Eu vou deixar ele resolver esse assunto da maneira dele. Não, não faça isso, mamãe. Mamãe, por favor, não deixe o papai ler essa carta. E o que tem nessa carta que seu pai não pode saber? Pelo amor de Deus. O que vocês dois andaram fazendo? Não, não.